Todos os problemas que resolvemos até agora têm sido essencialmente unidimensionais. O movimento é para a frente ou para trás? Para a frente ou para trás? Para a esquerda ou para a direita? Para cima ou para baixo? Neste vídeo, vamos refletir sobre o que acontece quando o movimento é duas dimensões ou podemos mesmo considerar o movimento a três ou até mais dimensões. No entanto, na mecânica clássica, normalmente não vamos além das três dimensões. E se trabalharmos com mais do que uma dimensão, particularmente com duas dimensões, teremos de usar vetores com duas dimensões. Através deste vídeo, quero ajudar-vos a perceber, pelo menos, as noções básicas sobre vetores. Lembrem-se, um vetor caracteriza-se através do seu módulo, direção e sentido. Primeiro, quero mostrar-vos de uma forma muito visual, digamos, como se somam vetores com duas dimensões. Suponhamos que temos um vetor aqui, o vetor A. O seu módulo é especificado pelo comprimento deste segmento, a direção é especificada pela reta que suporta o segmento e o sentido pela seta. Vai naquele sentido. Agora, imaginemos que tem outro vetor, chamemos-lhe vetor B. O vetor B é assim. Neste vídeo, quero ensinar-vos a somar o vetor A ao vetor B. Temos de ter em conta alguns aspectos quando representamos graficamente vetores. O importante, por exemplo, no caso do vetor A, é manter o comprimento, a direção e o sentido. Onde o desenhamos é irrelevante. Isto pode ser o vetor A, mas isto também. Reparem, tem o mesmo comprimento, direção e sentido. Posso desenhar o vetor A aqui em cima, tanto faz. Posso desenhar o vetor B aqui. Continua a ser o vetor B, porque tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido. Reparem, a origem do vetor não tem de ser coincidente com a do vetor A. Posso desenhar o vetor B aqui. Posso ter o mesmo vetor mudando de lugar. Posso passá-lo ali para cima, desde que tenha o mesmo módulo, o mesmo comprimento, e a mesma direção e o mesmo sentido. E estou a fazer isto porque é uma forma de somar visualmente vetores. Se eu quisesse somar o vetor A com o vetor B, é de mostrar-vos como fazê-lo de uma forma mais analítica num vídeo futuro. Agora, posso desenhar o vetor A, desenho o vetor A, aqui está o vetor A, e depois desenho o vetor B, mas coloco a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Desenho o vetor B a começar na extremidade do vetor A. E o vetor B ficaria assim, seria mais ou menos assim. Se ligarmos a origem do vetor A à extremidade do vetor B, até à extremidade do vetor B, e chamarmos este vetor C, ele representa a soma de A e B. Soma de A com B. Isto é fácil de entender se pensarmos bem. Imaginemos que são vetores de deslocamento. A mostra que há um deslocamento com este módulo, nesta direção e sentido. B mostra que há um deslocamento com este módulo, nesta direção e sentido. Ou seja, o comprimento de B nesta direção e sentido. Se dissermos que há um deslocamento de A e depois um deslocamento de B, qual é o deslocamento total? Percorreríamos esta distância, nesta direção e sentido, e depois esta, nesta direção e sentido. O espaço total percorrido seria este, nesta direção e neste sentido. Por isso é que isto representa a soma de ambos. Podemos usar esta mesma ideia para decompor qualquer vetor em duas dimensões, nas suas componentes, digamos assim. Daqui a nada já vos explico o que isso significa. Agora, se tiver o vetor A, vou escolher outra letra. Chamemos-lhe, chamemos este vetor W. Chamemos-lhe o vetor W. Posso dizer que o vetor W é a soma deste vetor A verde e deste vetor A magenta. Reparem, W começa na origem do vetor verde e termina na extremidade do vetor magenta. E o vetor magenta começa na extremidade do vetor verde e acaba... Bom, acaba onde também acaba o vetor W. E fiz isto porque... Espero que esta explicação vos faça sentido. O vetor verde mais o vetor magenta dá este vetor W. Faz sentido. Encosto a extremidade do vetor verde à origem do vetor magenta. Mas fiz isto porque... Se puder expressar W como a soma destes dois vetores, estou-te compor W na sua componente vertical e na sua componente horizontal. Posso chamar a isto... Posso chamar a isto componente horizontal... Ou melhor, desculpem, componente vertical W vertical. E posso chamar a este W horizontal. E posso desenhá-los de outra forma. Posso mover o W vertical desde que não altera direção e sentido. Lembrem-se, a posição é indiferente desde que tenha o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Posso desenhá-lo assim. W vertical. Como veem, podemos expressar este vetor W. Vou usar as mesmas cores. Podemos expressar o vetor W como a soma das suas componentes horizontal e vertical. A soma das suas componentes horizontal e vertical. Vamos constatar que isto é importantíssimo, porque pode transformar um problema bidimensional em dois problemas unidimensionais. Um na direção horizontal e outro na direção vertical. Façamos então isto de uma forma mais matemática. Tenho estado para aqui a falar de comprimento e isso, mas vou mostrar-vos o que significa isto de decompor vetores. Suponhamos que tenha um vetor assim. Vou dar o meu melhor para vos explicar. Imaginemos que temos um vetor assim. O seu comprimento é 5. Vou chamar-lhe vetor A. O comprimento ou módulo do vetor A é igual a 5. E a direção, vou determinar a direção a partir do ângulo formado entre a direção para onde aponta e a horizontal, ou com o eixo do X. Vou desenhar um eixo aqui. Imaginemos que este é o eixo dos Y no sentido positivo e que este é o eixo do X no sentido positivo também. Para especificar a direção deste vetor, vou dar um valor a este ângulo. É um ângulo muito peculiar. Escolhi-o por um motivo para que os cálculos sejam muito simples. É um ângulo de 36,8699 graus. Escolhi este número por um motivo especial que irão ver. Agora, quero determinar as componentes horizontal e vertical deste vetor. Vou decompô-lo no vetor na direção vertical, para cima ou para baixo, e outro na direção horizontal, para a direita ou para a esquerda. Como posso fazer isso? Posso desenhar. É fácil de ver como ficaria. A componente vertical ficaria assim. Começa. A componente vertical é assim. E a componente horizontal é assim. A componente horizontal é assim. A componente horizontal, conforme a desenhei, começa onde começa o vetor A e vai na direção do eixo do X até à projeção da extremidade do vetor A sobre o eixo do X. Agora, para chegar à extremidade do vetor A, precisamos da componente vertical. Podemos chamar a componente vertical AY, uma vez que tem a direção do eixo dos Y. E à componente horizontal, podemos dar o nome de AX. Agora, quero calcular o módulo de AY e de AX. Como fazemos isso? Desenhei isto de modo a criar um triângulo retângulo. Isto é um triângulo retângulo. Sabemos o comprimento deste lado, a hipotenusa. Isto será o módulo do vetor A. O módulo do vetor A é igual a 5. Já tínhamos essa informação aqui em cima. Como calculamos estes lados? Podemos recorrer à trigonometria básica. Se sabemos o ângulo e a hipotenusa, como calculamos o lado oposto ao ângulo? Este é o lado oposto ao ângulo. Se se tiverem esquecido a trigonometria básica, podemos recordá-la agora. Só cá toa. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Sabemos o ângulo, queremos saber o lado oposto e conhecemos a hipotenusa. Podemos dizer que o seno do ângulo de 36,8699 será igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. O lado oposto ao ângulo é o módulo da componente na vertical. É igual ao módulo da componente Y sobre o módulo da hipotenusa, sobre este comprimento, que, como sabemos, é igual a 5. Ou, se multiplicarmos ambos os lados por 5, dá 5 seno de 36,8699 graus é igual ao módulo da componente vertical do vetor A. Antes de ir buscar a calculadora para calcular isto, vou fazer o mesmo para a componente horizontal. Aqui, sabemos que este lado é adjacente ao ângulo e também sabemos qual é a hipotenusa. O cosseno está relacionado com o lado adjacente e a hipotenusa. Sabemos que o cosseno de 36,8699 graus é igual a... O cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. É igual ao módulo da componente na horizontal sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui tem... Ou melhor, sobre o módulo da hipotenusa, que tem um comprimento de 5. Multiplicamos ambos os lados por 5 e dá 5 vezes o cosseno de 36,8699 graus é igual ao módulo da componente no eixo do X. Vamos calcular estes valores. Vou buscar a calculadora. Vou buscar a minha fiável TI-85. Vou certificar-me que está em graus. Deixem cá ver. Sim, está em modo de graus. Queria ter a certeza que não estava em radianos. Vamos sair daqui. A componente vertical é igual a 5 vezes seno de 36,8699 graus. Que é, se arredondarmos, é aproximadamente 3. Isto é igual a... O módulo da componente vertical é igual a 3. É igual a 3. Agora, vamos fazer o mesmo para a componente horizontal. Vamos fazer o mesmo para a componente horizontal. 5 vezes o cosseno de 36,8699 graus é igual a... Mais uma vez, se arredondarmos as unidades, é igual a 4. Dá 4. Temos aqui uma situação em que este é um clássico triângulo retângulo de Pitágoras com os lados de comprimentos 3, 4, 5. O módulo da componente horizontal é 4, o módulo da componente vertical é 3. Podem perguntar-me, mas para que é todo este trabalho? No próximo vídeo, vamos ver que se um objeto tiver velocidade de 5 metros por segundo nesta direção e sentido, podemos decompor esta velocidade em duas componentes. Podemos dizer que vai no sentido ascendente, para cima, a 3 metros por segundo, e também se desloca para a direita, na direção horizontal, a 4 metros por segundo. Isto permite-me decompor o problema em dois problemas simples, em dois problemas unidimensionais, em vez de ser um problema maior bidimensional.